Salve rapaziada, sejam bem-vindos, estamos novamente aqui com mais um vídeo de Solo 11 Arise no canal E no vídeo de hoje, bora comentar aqui sobre a atualização que teve, né? Todas as novidades, eventos e as recompensas que podemos estar obtendo, né? Antes de mais nada, vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like, pois ajuda muito E, membros do canal, muito obrigado pelo apoio, compartilha esse vídeo Bom, gurizada, primeiramente vamos começar aqui pela parte do login diário, né? A gente tem um login diário aí de verão, assim como teve também o login diário da CGU Onde a gente vai estar pegando gratuitamente, no sétimo dia de login consecutivo, o visual de só escaldante da Chai Heng Então, vai ser um visual gratuito pra galera que tá com a personagem E, inclusive, não cometam o erro de deixar de última hora, gurizada É só logar, pegar o check-in diário, se você não quiser jogar o jogo, depois você desconecta, faz o diário aqui Mas o importante é você logar pra você não acabar perdendo a skin Igual teve gente que perdeu a skin da CGU por deixar de logar de última hora O servidor entrou em manutenção ontem pra virada de hoje E quem pegou, pegou, quem não pegou, não vai pegar mais a skin da personagem Então, corre, gurizada Corre aí que é de graça, a skin é bem bonita, inclusive Já já eu mostro lá pra vocês Além de várias outras recompensas, como o design de arma SR Inclusive, chegou novas armas SSR exclusivas dos caçadores SRs E também tem mais 2k de gemas aqui, quase 10 tiros, 8 tirinhos, por assim dizer E outras recompensas, né? Bem legal Temos agora aqui o pick-up da personagem nova Ama Mia Mirai, assassina de classe vento Já tá sendo possível estar pegando a personagem Lembrando que se porventura você pegou outro personagem no banner passado e não foi a Yosso Hyeon Você tá com ela no pick garantido O que significa que quando você atira na personagem, é garantido que venha ela Agora, se porventura você pegou igual eu, a Yosso Hyeon Significa que você tá no 50% a 50% de chance de vir a personagem Ou vir outro personagem da qual você não quer, tá? Além disso, a Meilin Fischer acaba de ser adicionada aqui para o banner padrão, certo? A última personagem recém-adicionada foi a Alicia Blunt Agora você pode estar obtendo a Meilin Fischer aí E com a chegada do Gauguin e a saída da Ama Mia Mirai Provavelmente ela também vai estar chegando aqui no banner Então, mesmo que você não pegue a Ama Mia Mirai agora No futuro você vai poder estar pegando ela, tá? Então, se você quiser esperar até lá, nada te impede Afinal de contas vai ter um review da personagem, um guia completo E aí vocês podem se basear se vale a pena ou não estar summonando nela, tá? Bom, juntamente com a personagem a gente tem o suporte de crescimento dela, tá? É basicamente o local onde você vai fazer os aprimoramentos de personagem Subir o nível de personagem, obter personagem Aumentar a habilidade de personagem Subir caçadores SR, SSS, ganhar pontos E com os pontos você vai pegar classificação Bem como também vai pegar design de arma SSR para craftar novas armas Vai pegar a arma dela gratuitamente E outras recompensas aqui Nada muito importante, mas Que ajuda de certa forma, né? Além disso, a gente tem também outro evento de dados, tá? Evento esse que sempre rotaciona Às vezes é o Gachapon, às vezes é o Dado Eles deram uma nerfada aqui, eu acho, né? Acho que aqui ganhava 5 unidades por cada rotação de dados de 6 faces, né? Acho que agora eles nerfaram para 4 fases E parece que o tabuleiro deu uma mudada, né? Agora tem cristal de mana embutido Pedra de benção Pó de benção, no caso Cristal de erixir de nível 3 Nada muito, tá ligado? Que vai impactar muito no game As quantidades são bem baixas Mas pelo menos aí, se você for suministro Você vai pegar aqui mais uma réplica da arma dela garantida E vai pegar aqui uns 12 tickets Coisa linda aí Para tentar pegar a personagem aí No medida em que você for já rotacionando o banner dela, tá? Além disso, teremos finalmente aqui O evento Férias de Verão Evento esse que está dando várias recompensas, tá? E vamos lá A gente tem vários eventinhos aqui Minigames e tudo mais Vamos começar aqui pela primeira parte Pelas coletas, né? Fazendo missões Bias E fazendo missões instantâneas Vocês vão estar coletando a fotografia, né? E o filme da fotografia, né? A câmera e o filme, né? Que podem ser trocadas na loja do evento Por itens Então, a gente tem essa arminha aqui Para caçadores genéricas Essas SRs que Uma de ataque, uma de defesa E uma de vida Você pode estar trocando com 80 câmeras Com filme Você pega esse visualzinho aqui Que é basicamente o conjunto de críticos Só que de nível 65 Tá com skin de visual de verão E aqui a mesma coisa Que é o conjunto de especialistas Aqui com o visual de verão De nível 65 Além disso Se você for no seu correio Você vai ter pego Uma caixinha dessa Que vai te dar um conjunto completo, tá? Totalmente randômico Do que pode vir Então, dependendo do que vier Você pode estar utilizando Ou só deixar de recordação Além de outras recompensas Que você pode estar obtendo Por exemplo, a Estrela do Mar O bazar aqui A concha do mar Que você pode estar utilizando Para craftar a outra arma exclusiva E outras coisas Que pode, bem Um fragmento de runa Pregaminho de habilidade nível 2 Perfil de férias de verão Para você colocar Bordinha para você colocar Lá na aba do seu perfil Aqui de caçador Para ficar aqui de tela de fundo E a bordinha, inclusive Então, vocês podem estar pegando Essas recompensas, certo? Bom, a gente tem aqui O trabalho de meio período O trabalho de meio período É o local onde é um minigame Igual aquele que eu falei para vocês Que vocês tem que colocar Certinho aqui o que está pedindo Do lado esquerdo, por exemplo Está pedindo uma pazinha E aqui está pedindo Para colocar o guarda-sol e tudo mais Aí você vai colocando aqui Vai acumulando pontos Tem um tempo específico para isso Às vezes vai aparecer o reloginho Para estender o tempo que você possui E a quantidade de vidas Que você pode estar fazendo Dos erros, tá? E basicamente Com a pontuação que você vai pegando E vai pedindo Você vai ganhar as recompensas aqui De milhagem Que são diariamente Então com 100 pontos Você vai ganhar 30 fusíveis Com 200 pontos Você vai pegar 3 câmeras Com 300 pontos Você vai pegar 10 fusíveis De nível 2 E no finalzinho aqui Com 500 pontos Você pega um bilhetinho de sorteio, tá? É bem simples Tem o recorde pessoal O ranking do servidor Não tem nenhuma recompensa De ranking específica É só a milhagem mesmo E a ideia é vocês jogarem E tentar pegar o maior valor De pontuação que vocês conseguirem E vai ter que ter um jogo de cintura aí Para vocês conseguirem pegar Sem o tempo acabar E bater o recorde necessário, tá? A gente tem também o do suco explosivo É a mesma pegada São uma das recompensas Milhagem diariamente Reseta todo dia às 9 horas da noite E basicamente você vai destruir a melancia O abacaxi E essa outra fruta E o tempo recorde que você finalizar É o que você vai estar pegando Então você tem que finalizar, por exemplo Em 25 segundos A fase para você estar podendo pegar aqui O ticket de bilhete de sorteio personalizado, tá? Bem simples Bem simples, tá? Não tem nenhum segredo A gente tem a história de verão A história de verão Onde você vai pegar as câmeras, né? Então eu não sei se a gente vai poder Estar fazendo... Se vai ser a primeira conclusão Ou se no que a gente for fazer Vai ter um modo desafio Que vai possibilitar que a gente pegue Mais quantidade de câmeras Ou somente vai pegar um valor fixo por evento Mas enfim Tem as histórias aqui para você ver Vai ter os diálogos, né? Vai ter a gema E a gente vai ganhar uma arma E a gente vai ganhar uma arma SSR Que é a prancha de surf de mali, né? É uma arma nova, né? Aquela inclusive Que eu acho que o Sung estava montado lá Muito brisa E tem que fazer um reviewzinho Para ver se essa arma vai prestar, né? Afinal de contas Ela é de elemento água E no segundo capítulo Vai ter o espetinho de churrasco Que é outra arma também Só que ainda não foi liberada, tá? Bom Além disso A gente tem aqui a paixão de verão Se você clicar aqui direitinho Tem vários chefes Que você vai estar enfrentando E vai ganhar recompensas, né? Vai pegar gold Vai estar pegando tecido em buíla de mana Que é para os cromas das novas skins Vai estar pegando aqui cubo de fusão Vai estar pegando desarme de arma SSR De caçadores SR Vai estar pegando perfil de fundo de verão E vai estar pegando mais outro peixe-espada aqui Além disso No segundo capítulo Que libera daqui uma semana É um evento de duas semanas Você vai estar pegando o espetinho Mas vai ser a mesma premissa, tá? Dito isso também Temos aqui as recompensas previstas, tá? As recompensas previstas da história de verão É pegar aqui Até mesmo um tiquetezinho de É... Um balzinho contendo uma das armas, né? Aleatórias É bastante câmera instantânea Vai pegar o peixe-marlin O de meio período São as recompensas da milhagem Que você pode pegar diariamente Durante todo o período do evento E aqui você vai pegar a bordinha Vai pegar o plano de fundo E ainda vai pegar o ícone, né? De evento Além dos tecidos em buílios de mana Bem como também mais uma espada Então você consegue pegar C1 E em relação a essa espada Você consegue também caraftar Uma vez que você compra a estrela do mar E você compre a concha Lá na loja do evento Você pode estar traficando Para poder maximizar E como é algo de evento Você tem 20 dias Para tentar maximizar Esse peixe-espada Para o nível máximo Ou esperar uma futura rotação Para que retorne essa espada Caso vala a pena maximizar Se você quer colocar as 5 estrelas Você vai ter que dar uma caixadinha aí Imagino eu de que Ou não, né? Dependendo, né? Tem que explorar Para ver como vai ser E além disso Se você concluir Todas as 14 etapas De todas as missões Que estão sendo peças aqui Que são liberadas diariamente Você vai pegar Mais tecido buílios de mana Câmeras instantâneas Gold Cubos de craft de armas E as recompensas São das mais diversas Até o total de 14 dias E concluindo 50 Você pega a skin De verão da lebora Totalmente gratuita Gurizada Coisa linda de se ver, né? Coisa linda de se ver Bom Falando em relação aos cromas Vamos ver aqui no Códice de visuais Então A partir de hoje A gente pode estar vendo aqui Os visuais Agora tem splash art 2D E o visual 3D Então Agora dá Para você tirar print Fazer de thumb De thumb De plano de fundo O que você quiser A minha mirror Aqui tem o visual pago dela 125 mhs Tem aqui as cromas Variações da skin base Da personagem Você vai ter aqui O visual gratuito Da lebora Que está muito bonita Inclusive Muito bonita O visual 3D dela Em cima de tudo Vai aparecer muitos Main leboras A partir de hoje Tem as cromas também Que você libera Com os tecidos em bonita de mana E ela não foi nerfada Igual a CGO Ela foi abufada Muito bufada Bufada até demais A skin gratuita Da Chai Hain Também está aqui Para vocês poderem estar vendo Então Muito bonita também Rapaz Tu nadinha Menina Ela foi nerfada Ela foi nerfada No mesmo nível Da CGO A Alicia Blend Ainda não chegou Vai chegar na segunda semana Os visuais Que ainda não tiveram chegado É só a segunda semana Que vai chegar Da Meirin Da Meirin Fischer Também não chegou Porque é só na segunda semana E o Sung Também tem Do passe de batalha dele Que inclusive Você pode estar vindo Aqui na passe de batalha Para poder estar pegando Que é o passe deluxe dele Que é no primeiro layer Que você já consegue pegar Enfim Não acho que vale a pena Mas para quem gosta Do personagem É o único personagem Masculino Que recebeu A skin Bom Como eu falei Das novas armas Vamos para o sistema De produção também Chegaram novas armas De caçadores SSR Que são as armas SSR deles Depois eu vou fazer Um review De cada arma E falar quais valem a pena Chegou para a gente Aqui a primeira floração Que eu acredito Que seja da Da menina lá Hansong Eu não lembro se ela tinha Eu acho que ela não tinha Chegou a Doce Vida Do Joe Kyuhuan E chegou a intuição Aqui da Parque Regime Da Bromilda Os outros eu acredito Que já tinha A espada de aço negro As luvas Da Parque Regime E eu acho que Do seu barriga Também chegou Bom Depois a gente faz Um reviewzinho E vê o que vai fazer E já falando Da parte de produção Agora a gente pode Estar craftando Poção de Elixir De nível 2 De nível 3 Que é utilizado Para que a gente possa Estar fazendo O aprimoramento Dos personagens E aumentar ainda mais O poder de batalha deles Então muito bom Para quem tinha aqueles Elixir de nível 1 Vai poder craftar Os de nível 2 E agora mais importante Do que nunca É comprar os Cristais de Mana Avançado Na loja de troca De cristais de Mana Então é uma coisa Bem importante Que vocês estejam pegando A partir de agora Com a medida Do que vocês estão fazendo Nos portais Para que você possa Estar fazendo os Elixir De nível 2 E de nível 3 Beleza? Bom Temos novos chefes Nas masmorras bis E masmorras instantâneas Vem como novos conjuntos Temos aqui As recompensas principais Aqui do guardião Da pedra da lava escaldante E A gente tem os conjuntos Aqui Padrões De nível 70 e 75 Agora 60 e 75 Na verdade A medida A medida que a gente vai Progredindo A gente vai liberando Então a gente consegue Pegar agora Conjunto de resistência Nível 75 Análise sólida Nível 75 Guardião Muito bom Tem esse novo conjunto Aqui Botas do clérigo Aumenta a vida E quando o usuário O ataque do usuário Acerta Sua defesa aumenta em 3% Até o total de 8 vezes Por 6 segundos Durante 0.5 segundos De recarga Bom A gente vê depois Os conjuntos Novos E quais personagens Vão se encaixar melhor E é legal Que tem o visual Do Ygris Que da hora Bem bacana Bom Temos aqui também Os novos bosses Amazôs Tanto é o Tusk Que é o cargão todo poderoso E temos aqui O gigante amaldicionado Heiberg Chegaram aqui Dois novos conjuntos Também Acredito eu Tem esse daqui Bracelete De obsidiana O usuário Tem 70% menos de mana O dano causado Por ele aumenta em 10% E a gente tem também Aqui o brasileiro Peridoto Que Quando o usuário Usa habilidade de QT Ou habilidade de suporte Ou habilidade definitiva Aumenta o dano Ao ponto fraco elemental Do usuário Da equipe Em 5% Dano em 30 segundos Então é um conjunto Bem específico Além dos conjuntos Padrões de nível 75 Também para estar farmando Então Agora mais do que nunca Provavelmente a gente vai ver Alguns Suns aí Com 40k de ataque 35k de ataque Por aí brincando Por aí brincando A gente vai ter aqui agora O sistema de recuperação De armas Burizada Para quem lembra O antigo sistema de recuperação Que era o evento Agora é permanente Você pode colocar As armas que você quiser E você vai recuperar Chips proporcional A raridade O nível de aprimoramento E quanto maior A raridade Melhor O que vai ser dropado Então As 1 Você vai dropar Essas chips de nível 2 Aqui dropa chips de nível 2 Também E se você aprimorar Tem chance de vir chips de nível 3 Quer dizer nível 2 também Aí você pode estar recuperando Aqui Para poder aprimorar Os seus outros equipamentos Agora E não passar aquela Fome de chip Para ficar com os equipamentos Novos aí Para vocês poderem estar aprimorando Beleza? Bom Tivemos a expansão De nível do Suns De nível 80 para 85 E com isso A gente tem novas recompensas Aqui também Do nível 82 A gente pega 30 ampulhetas de nível 2 Mais 300k E além disso A gente vai conseguir pegar 5 pontinhos aí Por cada layer De aprimoramento Podendo possibilitar A gente de aumentar Ainda mais os atributos do Suns E jogar mais em força Agilidade Entre outras coisinhas Então fica aí Mais Vai ser um pouquinho difícil Subir para a galera Que não tem o passo mensal Nem nada do tipo Mas a longo prazo No que vocês forem fazendo As histórias novas Vocês vão conseguir Pegar bastante XP E falando de história nova Sim A gente teve expansão De história Parou no capítulo 18.5 Do modo normal Agora a gente tem aqui Os capítulos novos Dos capítulos escondidos 1 e 2 E previamente é isso Acho que já dá Introdução Para o sistema de guildas Que vai ser implementado Aqui embaixo Na próxima atualização Provavelmente vai estar chegando O sistema de guildas E falando em respeito Do sistema de guildas Se você vir Na parte de Informações do jogo Deixa eu ver Onde que fica A gente pode estar fazendo O pré-registro Do nome da nossa guilda Tá gurizada Para vocês não estarem Perdendo Eu não sei onde que fica Exatamente Tem um local que mostra Assim que você loga Na verdade Mostra onde que fica Os eventos Anúncios Aqui achei Que você já pode Estar fazendo O pré-registro Para a guilda Evento de reserva De nome de guilda Crie sua própria guilda E reserve o nome dela Com antecedência Depois eu vou falar Mais abertamente Sobre isso aqui E vou falar o nome Da minha guilda Tudo bonitinho E aí eu convido Vocês a estarem entrando Nela também Mas é só para vocês Terem noção Lembrando que o Guganry A partir de agora Ele vai começar A aparecer aqui no lobby Então se ele começar A aparecer aqui no strength Provavelmente ele é o próximo personagem E talvez o Thomas André Seja um personagem gratuito Dado para vocês aí Como comemoração de 100 dias De lançamento Do servidor global Junto com o Luan Simultaneamente Mas esse aí É só especulação Minha Tá bom? Bom Temos uma nova sombra E temos a premia De duas outras sombras também Que é a sombra Dos Cerberus Então vocês já podem Estar extraindo a sombra Dos Cerberus Ela Que eu não sei se O Sung extrai no anime Ou no Manwai Eu acho que é uma sombra Original Do jogo Especificamente do jogo E ela tem como foco Buffar dano crítico Eu diria que talvez Ela seja a melhor sombra Até o presente momento Pelo simples fato De buffar dano crítico Tanto dos caçadores Quanto do Sung Então eu acho que vai valer Muito a pena Subir o nível de melhoria Do Cerberus Bem como também O Rank Que vai aumentar O total de 7% Só que o dano dele Eu acho que ele não tem Nenhuma habilidade específica Que beneficie As outras sombras Como por exemplo O Tusk Que tem habilidades Que aumentam O ataque das outras sombras Ele vai causar dano Combustando Deixando os inimigos Queimando Mas é só isso mesmo O importante mesmo É o atributo principal Além disso Já tem a sombra Do Kaizel Aqui atrás O Dragonzão E provavelmente O Kaizel Vai ser um personagem Uma sombra Que realmente Vai buffar Dano de habilidade definitiva E tem a sombra Aqui do Golem Como vocês podem Estar vendo aqui É claramente um Golem Tem que ver Eu acho que ele vai Buffar talvez Redução de dano recebido Talvez Sei lá Cura Sei lá Por que não Shield Talvez ele dê um shieldzinho Por que não Enfim Temos aí prévias De outras sombras Eu não sei Se vou aprimorar o cérebro Para pegar dano crítico 7% ainda 7% é o valor ainda Meio baixo Mas já é alguma coisa Ou esperar a sombra Do Kaizel Porque esse dragonzão Aqui Olha o tamanho Das sombrinhas Aqui O tamanho do Kaizel Mano Muito louco E provavelmente Vai ter sombra Do Beiru Também Não duvido nada Não duvido nada Tem a história Secundada Da Mamia E a WeRay Também Vocês já podem Estar vindo aqui No arquivo de caçadores Onde você vai poder Estar fazendo toda A história da personagem Vai ter a biblioteca secreta Também E a loja de recompensas Que vai dar o visual Escolar da personagem Que também tem chroma Além de pegar Design de arma SSR de caçadores De SR Ticket de banner Seletivo E além disso Agora eles colocaram As Multiplay O que permite Que você faça Múltiplas entradas Simultaneamente Gastando todas As suas chaves Em uma única run Não sei se vai ter Um limite Que você pode estar fazendo Tem 4x aqui Eu não sei se apenas Com passe Sem passe Mas agora você pode Gastar até 4x Por cada uma run Sem ter que ficar fazendo Dez muitas individualmente Então muito bom Diga-se de passagem E eu acho que Para fechar A chave de ouro A última coisa Que ficou pendente É o Vulcan Eles colocaram o Vulcan No modo difícil Porém agora Tem uma mudança Né Burizada A gente tem dois elementos Que o Vulcan Tem desvantagem elemental Que é água E vento O que significa Que agora você pode Estar entrando no Vulcan Com o personagem Do banner em questão Então era fogo Porque era Eu sou rio E até a saída Do banner Da Amami Ami Ray Vai ser desvantagem De vento Então vocês vão ter O que fazer aqui Com runas de vento Tanto pro Sung Quanto usar bonecos De vento aqui Para tirar proveito Com os caçadores Beleza Burizada Bom Bom Basicamente Eu acho que é isso Que tinha para falar Em relação A todas as mudanças Do que a gente tem De novo aqui Em relação ao game Então adiantem O evento de verão Façam os chefes Para farmar Os novos equipamentos Teve o reset Temporário Aqui do campo De batalha De tempo Também Então não percam De fazer também Para vocês Poderem pegar As recompensas De vocês E boa sorte Para estar dropando Os novos equipamentos Afinal Vai ser o que vai Possibilitar a gente Fazer o Vulcan No normal Com mais praticidade E cá Tentar fazer O Vulcan No modo Difícil Que eu nem consigo ir Porque eu ainda Não passei o modo normal Mas isso aqui é 500k Eu vou dizer que seja Uns 650k Para 750k De poder necessário Para você estar fazendo O modo Hardcore Talvez Sim Talvez não Não sabemos Lembrando Na segunda semana Do evento De festival de verão Vai vir a nova arma E os visuais pendentes Tá gurizada Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se eu esqueci Alguma coisa Comenta aí nos comentários Beleza meus queridos Gostaram da atualização Pegaram a personagem nova Tão ansioso aí Para o guia Que eu vou lançar O guia da personagem também Bom Deixem tudo nos comentários aí Vamos debatendo Muito obrigado a todo mundo Que acompanha aqui Novamente só peço Que se inscreva no canal Ative o sininho E deixe aquele like Forte abraço E fiquem bem Fui Tchau 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 Tchau